Música O primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Luiz Cláudio Romanelli, falou sobre os detalhes da lei que obriga o uso de máscaras no Paraná, sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Isso depois que uma fake news espalhada nas redes sociais deixou a população em dúvida. Onde é obrigatório o uso da máscara? Dentro do transporte coletivo, ou seja, de todos os ônibus que circulam em qualquer cidade paranaense, tem que utilizar a máscara. Táxi, tem que utilizar a máscara. Transporte por aplicativo, tem que usar a máscara. A pessoa no carro dela, individual, não precisa usar a máscara. Nem no carro, nem na motocicleta. Não é necessário, no individual, utilizar a máscara. Foi criado um fake news sobre isso. Importante a gente desmentir isso. A regra é clara, saiu de casa, tem que usar a máscara, mas, obviamente, o carro é uma extensão da casa, da pessoa, ela não está expondo ninguém, nem se expondo, quando ela está utilizando o automóvel dela. Ou quando o motociclista está usando a sua motocicleta. Então, não é necessário nessa circunstância. Vou repetir. Ônibus, táxi, transporte por aplicativo, sim. É necessário o uso da máscara de proteção. As multas ainda não estão sendo aplicadas, porque o Poder Executivo está fazendo a regulamentação da lei em relação às multas. No mais, a lei, ela é auto-aplicativa. A obrigatoriedade já existe, as autoridades constituídas podem exigir o uso da máscara. Apenas a multa é que não está sendo aplicada, porque o Poder Executivo está fazendo a regulamentação da lei. Apenas a multa é que não está sendo aplicada, porque o Poder Executivo está fazendo a lei em relação às multas.